Sabe, família, eu tinha um plano completamente diferente pra hoje, mas vou guardar isso pro ano que vem. Porque quando eu vi os dublês incríveis que vocês acharam, eu fui inspirada a fazer algo ainda melhor. Então fiquem ligados, porque o resto do dia vai ser duplamente especial. Entenderam? Ainda não, mas vão entender. Do que é que ela tá falando? Temos que impedir ela. Ela soldou a porta. As janelas estão bem. Vou tentar a porta da garagem. Cadê o controle? É, tá com a Luanne. Ela dá lá fora. Não olhem pra mim. Olhem para os monitores. Coloquei câmeras em todos os lugares pra vocês curtirem o show. Ah, é o Lincoln velho. O que ele tá fazendo? Ele se perdeu? Professora Johnson, sou eu, o Lincoln. Eu não posso viver mais nem um dia na escola sem falar que você é o centro do meu universo. Eu te amo! Ai, não! Espera! É o meu estúdio de concurso. Oi, Lindsay. Sei que fui a Miss Junior Royal Woods esse ano. Mas a verdade é que o seu pescoço é mais reto, o seu cabelo suporta mais cachos do que o meu e a sua dança com bastões ganha de lavada da minha. Então toma. Na verdade, isso pertence a você. Grande ironia. Entregamos pra Luanne as armas perfeitas pra nos destruir. Ai, não! O meu salão! Eu adorei a minha nova permanente. Vou mostrar pros meus amigos. Caras, parem! Eu acho que quero levar isso numa nova direção. Porcaria! Essa pouca nem é legal! Ai, ai, ai! Uma minhoca! Eu não ia fugir dela. Eu ia comer! Por que minha dubleta jogando contra aquele mané? Não vai ser uma competição muito difícil? Não! Minha onda de 300 vitórias! O que ela tá fazendo na minha editora? Eu sei que disse que precisava de mais um mês pra trabalhar no livro, mas eu decidi que na verdade tá pronto. Não! O final não é esse! Queria que tudo fosse um sonho! Colegas! Acredito que a minha apresentação vai fazer o queijo de vocês caírem! Isso é um gatinho! Ele faz miau! Os olhos são as janelas pra alma. E tá na hora de mostrar a minha pra você. Suspiro! Isso nunca devia ter sido visto! Vem Grisandemosh? O restaurante e palco de rock britânicos? O que ele tá fazendo lá? Bem-vindos ao desafio de perguntas. Você é realmente um inglês? Primeira pergunta. Em qual cidade fica a torre...